Boa tarde a todos que nos acompanham nesse exato momento. Eu estou aqui ao lado do Capitão Breno, comandante da 13ª Companhia de Bombeiros da cidade de Trisdela do Vale. Vai destacar um pouco pra gente sobre as ações do Corpo de Bombeiros nesse período de cheia, tanto na cidade de Pedreiras, quanto na cidade de Trisdela do Vale. Capitão Breno, boa tarde. Como é que estão essas ações aí do Corpo de Bombeiros nesse período? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. O nível do rio subiu bastante nesses últimos dias, né? Então, a cota de inundação dele é ser de 60, nós estamos já chegando a 9 metros. Então, nós temos muitos desabrigados, muitos desalojados, muitas pessoas que estão isoladas. O comandante-geral, o coronel Célio Roberto, destinou um aporte de apoio humano aqui pro município, pra nosso quartel, pra 13ª Companhia, que está sendo utilizado. São mais de 60 homens que estão aqui fazendo várias ações, entrega de material, retirada de pessoas, auxiliando aí o governo do estado que liberou através dos restaurantes populares mais de 3 mil quentinhas só no dia de hoje. Então, estamos fazendo essa logística, ajudando as prefeituras também, no que for preciso, na mobilização de pessoas, e no atendimento, no resgate. Sem falar nas nossas ocorrências que são corriqueiras, de animal, algum tipo de incêndio, naquilo de salvamento aquático, algum tipo de pessoa que possa estar no rio também. Estamos utilizando nossa embarcação, recebemos vários apoios dos quartéis que são próximos, recebemos embarcações, motores, operadores de embarcação. Então, está vindo pra cá, pro município também, por intermédio do governo do estado, colchões, cestas básicas, mil cestas básicas, água potável também, galões de 20 litros. Então, nós estamos fazendo nosso trabalho aqui, representando o estado, na parte de operação, que é o que nós temos que fazer bem feito, na parte de defesa civil também, que é um dever constitucional vinculado ao corpo de bombeiros, e prestando esse auxílio documental também, na questão de decretação, de reconhecimento federal, para as prefeituras. Então, nós estamos trabalhando nesse intuito, em várias frentes, com várias pessoas, montamos uma planilha, um SCO, que é o nosso sistema de comando de ocorrências, atribuindo função para cada oficial, para cada pessoa que nos ajuda. Eu queria agradecer também aqui os voluntários, que são muitos bombeiros civis, que estão nos auxiliando quanto a isso. E é o que nós estamos fazendo aí, tentando gerenciar da melhor forma possível, destacar também o trabalho das defesas civis municipais dos municípios, principalmente de Pedreiras e Trisidela, que são muito bem informadas, sabem o que fazer, devido à experiência já que acontece aqui nos municípios. Então, nós estamos dando o nosso melhor para que possamos assim minimizar a questão desses desabrigados e atingidos pelas fortes chuvas e cheia do Rio Mearim. Em relação ao centro comercial, popularmente também conhecido como Cuscuz, que é um dos pontos mais críticos, acredito eu, em relação àquelas pessoas que muitas vezes vêm aqui olhar sem fazer nada de veículo também, isso acaba prejudicando aquelas pessoas que de fato necessitam fazer esse tráfego, tanto de Trisdela para Pedreiras ou vice-versa. Gostaria que o senhor passasse algumas recomendações para essas pessoas. Uma coisa muito importante que você destacou, Sandro, quanto a isso, na verdade nós temos dois pedidos à população. O primeiro é que aquelas pessoas que, quando forem solicitadas para que deixem suas casas pelas administrações municipais ou pelo corpo de bombeiros, que acatem essa solicitação, porque não é feito de forma inconsciente, isso é de uma forma consciente, tendo como base os informativos que nós pegamos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aquilo que a Defesa Civil do Estado tem nos municiado de informações diariamente, aquilo que o Senado também, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, baseado nesses dados de possíveis inundações nessa localidade, é que nós mapeamos e vamos àquela localidade, juntamente com as defesas civis, para retirar aquelas pessoas. Então, não é uma informação que nós pensamos, não, é algo baseado cientificamente. Então, que nos ajude. E a Cátia, nós tivemos várias situações de pessoas que não quiseram sair das suas casas quando foi solicitado e no período da madrugada tiveram que, de forma rápida, de forma desesperada, tirar. Eu, pessoalmente, virei à noite fazendo esse tipo de resgate também, auxiliando as operações. Então, a gente pede que a população se conscientize disso e que acate essa nossa solicitação. Uma outra solicitação que nós fazemos à população é que evite de trafegar no centro administrativo ali na região popularmente chamado como Cuscuz, ali na região de Trisdela do Vale, porque fica muito mutuado, fica muita gente. E aí que a gente pode ter consciência das pessoas que só possam ir para essa localidade se realmente não tiver outro jeito, se não tiver outra rota. Mas que evite, para evitar qualquer tipo de prejuízo, de dano humano também. A gente trabalha, como corpo de bombeiros, trabalhamos muito na prevenção. Então, uma prevenção é essa que a gente peça para a população para não gerar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de acidente. É isso que a gente pede para a população. É isso que a gente pede para a população.